Música Oi meus amores Tudo bom? Gente, eu tô aqui hoje com essas duas maravilhosas, lindas Eu vou botar minhas duas amigas contra a outra, né? Que eu vou fazer perguntas sobre mim, elas vão ter que acertar Vamos lá, a primeira pergunta Eu vou falar, elas vão escrever aqui, eu vou mostrar pra vocês Aí não, eu vou escrever cá A gente bota aqui e já fala depois A primeira pergunta O que eu mais odeio? Ah, não sei eu? Uma coisa, eu, um prazer eu Ah, eu acho que... Eu acho que é bem grande Eu odeio tanta coisa Se eu tenho um bocado, a gente pode colocar o que a gente acha e dizer que tá certo Eu falo e eu vou falar Pode ir? Vai Bolsonaro Tem várias coisas, né? Mas eu coloquei falsidade, né? Não É pico Não, Daniel Bolsonaro Pegou? Vai dar assim pra câmera O teu tá pegando Ela escreveu Bolsonaro é de cá falsidade Gente, eu vou botar como certo, tá? Mas aqui eu escrevi falta de organização e falta de compromisso Mas você também odeia falsidade Mas falsidade também eu odeio E Bolsonaro eu também odeio Então as duas acertaram Quem aqui não odeia? Não, mas aí tipo assim Eu errei nessa faixa aí porque não foi nada a ver com o que tu quer dizer Mas Bolsonaro... Bolsonaro todo mundo odeia, né? Então... A segunda pergunta é Quanto eu causo? Eu vou errar tudo nessa porra Eu vou botar o quê? 37, 38 E o Bia? Tu botou 37, 38 E tu também calça, gata As duas erraram Eu falo 36, 37 Não é, Anderson? É sim, as duas erraram Mas a sandália que ela dá pra mim, fia? Eu falo 36, 37 Eu falo 37, 38 Mas os tênis quando a gente vai gravar sim Olha, mas vocês não... A sandália... Eu falo 37, 38 Aqui, a baiana dela é 37, 38 Mas ela quer botar os tênis que ela bota pra gravar, não Gente, eu... Essa é a hora tá certa Eu vou botar como um certo Porque é do 37 aí, pronto A terceira aqui, próxima, gente Aqui é duas perguntas e uma Porque eu sei que elas vão acertar a primeira Então elas vão acertar a segunda Gente, a sua é essa, né? Qual a minha série favorita E qual a personagem que eu mais gosto na série? Eu não vou falar porque eu não queria mesmo Escrevam Quando a gente couber a série A série você sabe o nome da série Mas eu acho que eu sei Aquela vis-à-vis Ela vai adotar todo dia É pra adotar, é bonitinho Você já falou Ela pega isso que ela não sabe Que mal na minha boca eu não sei Eu não vou falar nem o nome da personagem Nenhum negócio porque é tipo Eu sei que é a personagem Eu sei o que é o diabo lá E é o do cabelo curtinho Que fez um personagem lá da casa de papel Fora isso eu não sei o nome da criatura Curtinho? Se for essa eu acho que é essa Não sei se for essa Mas é da mesma série? A brava que ela gosta da mesma série? Ela tá falando da... Cabelo curtinho não tá vis-à-vis não É a outra Não, a que fez 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 Ela tá certa Ela fez Tu falou isso? Foi? Gente, eu... Peraí, peraí E a que fez Especial na casa de papel Do cabelo curto Que tá vis-à-vis agora Do cabelo curto Eu não sei nem o nome dela Eu também não sei nada E tu botou o que é, Bia? Eu não entendi nada A mesma que ela falou Bota aí o teu Bota aí Fala o teu aí, Bê Aquela sapatora maravilhosa Ela fala várias Eu ia falar Qual é, Bia? Bota aí qualquer uma Tu assistiu a série Tá aí nessa Vai, bota logo Não deixa eu falar Eu ia falar Aquela brava, moreninha Tá da caixinha Mas Como é de outra série Que ela botou O negócio é Vis-à-vis É o nome da série O nome da personagem Mas não sei O seu nome na casa de papel Que é Nairobi, né? Não é Ela não, pô Mas Jane Jane e a Virgem Não é a tua favorita Então é ela também Uma brabona Que se juntou Com a gente Botem logo aí Ela não deu Bota nada Pra você escrever Simara falou Que é vis-à-vis E a personagem Que fez Uma casa de papel E que fez vis-à-vis Foi Zulema É Zulema que tu tá falando? É, essa é diabo mesmo Ela falou Zulema e vis-à-vis E tu botou o que, Beatriz? Eu não botei nenhuma Eu falei cachinhos Eu falei cachinhos A braba Ela botou cachinhos Então, gente Simara acertou Se ela quiser me dar certo Ela me chupa Oxi Ela me chupa Eu acertei a sério E você só acertou Simara acertou Porque ela acertou Os dois Eu falei vis-à-vis Primeiro Eu falei nem Apesar que eu não Eu não falei Eu não sei Pra saber Gente E cachinhos Cachinhos é minha crush Agora a personagem Favorita de vis-à-vis É Zulema Mas assim Eu tava tendo Não sei escrever É Zulema Acho que de todo mundo Porque Zulema é maravilhosa Enfim A próxima é Essa daqui Essa daqui Essa daqui Ó, gente Essa daqui A resposta tem Uma, duas, três, quatro Se vocês acertarem Uma dessas aqui E vocês ganham Qual a minha inspiração Na dança Beyoncé É pra escrever É pra escrever E é São dançarinas Então botem Minha inspiração Na dança Só dançarinas Tá escrito aqui Só dançarinas Na dança Só tem uma É aquela lá Vocês tão dando Espanha Ela botou quem? Não é pra falar Não Mas eu tava escrevendo Aqui Espera aí Deixa eu ver se eu lendo Não, não Bota Beyoncé É Beyoncé Não, não 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 Mostra, Cibara Como tu botou O teu Ô, velho Eu esqueci Eu vou botar Beyoncé Mas a gente Bia Lory Mas cadê o nome bonito Vou botar o nome da minha filha Vou botar o nome da minha filha Bia Lory E Bia escreveu quem? Do nada Bora Gente, a gente As duas acertaram Mas eu botei aqui Lauren Prota Ashley, a dançarina de Beyoncé Ariel, a dançarina de Anitta A dançarina de Cia E Dandam, a dançarina de... E aquela maravilhosa de Iza E aquela maravilhosa Eu esqueci E Dandam, a dançarina de Iza Quantas vezes passei pela transição capilar Não meia com essa cara Não meia com essa cara Se tu assistir o vídeo de Gabriela Tu vai saber Devia assistir Mas eu não lembro Lembra ela que a gente não mora Ela vai... Ela vai... Ela vai ter depois Aí, gente, dá pra ver aqui No lateral aqui? Eu acho Ela botou... Ah, deixa a Simara botar logo É um texto, a Simara Não é voz Aqui é um F de Z Anderson, tá certo? Ela botou... Quer que eu diga mesmo? Tá certo ou não? Botaram o que as duas em? Uma só, as duas As duas, as duas erraram Eu botei quatro Eu botei quatro Eu passei... É, desgrama Então foi duas Não, eu botei quatro Corrisquei Quem assistiu o meu vídeo Nerd e os 50 fatos sobre mim Sabe que foram duas vezes A próxima aqui É minha banda favorita Peraí É a Deja Moura Olhem pra cara deles Que eu tô cega Que não tô enxergando nada Então Diogo A produção fica de olho E Anderson aí dando dica Pra Bia Eu não sei se é uma banda Você que é Quem é? Quem é? Quem é? Peraí, peraí Deixa a Bia botar logo O que que ela... Ah não, Simara Pela, tu vê como O que ela escreveu Ô Simara Meu Deus Eu tô enxergando não Porque eu tô sem ângulo É porque ficou de olho Ele é o texto, cara Bia, a Bia A Bia que escreveu Num texto aí Vai Quem foi que elas botaram? Eu não sei Parece demais É só uma, miséria Tem no porcalipso Cali, vai Também tem vontade Tu botou o que, Bia? Acho que... Peraí, gente Vai logo, menina Tu botou quem? Simara botou o Leu Santana Leu Santana Leu Santana Botaram o que, botaram o que? Sim, tem um bocado Mas eu botei o Santana Simara colocou o Leu Santana Eu acho que vai ficar errado Mas eu botei o Leu Santana Eu não sei que diabo é o nome da banda Deleu Eu botei o Leu Santana Eu botei o Leu Santana Bia acertou Ok Bia Próxima Minha comida favorita Tudo que deu é o Tato Fundo Tudo que deu é o Tato Fundo Tudo que deu é o Tato Fundo Comida Não falei prato Chocolate Eu botei o Tato Fundo Mas tu não botou doce não, né? Quem assistiu o meu vídeo De 54 Não sabe Agora tu dá o negócio do vídeo É, sim Eu quero vocês aí em casa também Vocês em casa aí Vão me dizendo Que vocês estão acertando O povo vai mentir Vocês vão mentir Que eu sei Mas não mentam Fala a verdade Eu já tô anotando aqui Eu não sei esse negócio não Se não for Sardiabu com o banco Anota, hein, gente Tá ficando Tá ficando de noite Já tá ficando escuro Essas meninas aí Esse aqui B já tinha anotado Socorro Vai, Samara Pensa Bota esse, mas Não sei Pera aí Você já olhou pra pessoa Que pessoa Que simpada Olha Eu botei Ai, não sei Eu botei Estrogonope Carajé Carajé Porra Olha só, gente Eu não sei Eu vou deixar A gente compra carajé Pra tacar fora Eu vou deixar Pra produção Dizer se vale A resposta de Simara Porque eu botei aqui Comida baiana Comida baiana Estrogonope Comida baiana É, carajé Mas não é Comida Ele não é um lanche Ele é realmente Um prato maior Um almoço de domingo Com a família Vamos almoçar Lasanha Vamos almoçar Carajé Tem simp Simara acertou É Pela Carajé Tu falou Comida baiana Próxima Próxima Não é uma pergunta Aqui Mas eu quero ver as duas Se lascarem Não é uma pergunta Que tá melhor Eu tô suave Me definam Me definam em uma música Se eu gostar Eu dou ponto Ah, não tem isso não Vai logo Isso nem é pergunta Sobre tudo Vai logo Castelo Vai falar aí E tem outra também Já outra brava Mas eu acho interessante Luísa Sonza Bebê Qual a música Eu só quero ser eu Já ganhei Tu mas não sabe Quando a maldade Aqui tá Gente, eu vou dar Tipo assim Nenhuma das duas Falou da minha personalidade Ou algo do tipo Mas eu vou dar ponto Pra Beatriz Por conta que Eu tô tentando Lembrar a letra da música Bebê Tu falou É apenas eu Tu já viu a letra da música Apenas eu É mais ou menos tu Deu jeito Ela foi a das primeiras Não sei É mais do jeito que Gabi Mas assim É É verdade É verdade É verdade Eu lembrei da letra da música Agora eu vou dar Eu vou dar Não Eu vou dar Eu vou dar ponto Pra as duas Por conta que Essa música aqui Não Tipo assim A música aqui A letra de Simala É real Bota aqui A letra da música Que Simala tá falando E bota a letra aqui Simala tá falando Oxi Ela chamou Tu de Simala E minha de Simala Dá as duas aqui Que respeito Essa aqui parece comigo É de cá também Por conta que Eu já falei Que Foi o que? Pesadão, né? É Que essa música Essa música Essa música Essa música Aparece muito comigo E eu tô tomando gente Por conta que Na época Enfim Na época Deixa eu falar Na época Que a gente tava Passando por uma situação Aí Eu disse que Essa música parece comigo E Anderson E a de cá De Simala também Próxima Meu filme favorito Não sei Não lembro Gente São dois filmes E eles são feministas São feministas Os dois filmes Isso aqui é a vida Dos outros Não é Não é Não é Não é Não é Tu botou o que? Eu acho legal Ela botou o que? Calma Deixa eu Ah tá A Simala já está vendo Eu não Não Eu não tô Eu falei Frida Só lembra Ai eu falei Esse nome aqui Agora A Simala falou mesmo Ela falou Mas não anotou Mas ela falou Nem ouvi Eu também escutei Eu não falei Eu escutei Eu escutei Eu olhei pra ela ainda Eu botei Frida E felicidade por um fio Qual o meu solo Com mais visualização Vocês não acertaram Esse velho Eu vou dar dica Então Eu esqueci o nome Vocês querem dica? Tu vai querer dica Bia É uma aquela dança Gente eu tô me sentindo Vão querer a dica? Gente Eu tô me sentindo E Felipe Neto Vocês vão querer a dica? Tu vai querer a dica Bia? Vou falar a dica A dica Ela tá sozinha A dica Eu vou falar a dica Olha só Essa Esse solo meu É um dos vídeos mais Vou falar Ele No Instagram No Instagram Ele tem mais visualizações Do que qualquer outro vídeo No canal Ajudou bastante Muito bom Ajudou muito E eu já postei Isso sobre a minha conquista No status Trezentas vezes Gente Trezentas vezes Eu postei Mas não Eu não lembro o nome E outra Essa música Eu botei no grupo E todo mundo Fizeram a Kátia E não ligaram A mínima Para o meu solo Todo mundo E aí eu gravei essa música Eu não queria postar de jeito nenhum Porque o vídeo tinha saído ruim Tu não E o vídeo tinha saído ruim Eu não queria Não queria postar Não queria E aí o editor foi lá O editor foi lá E editou E disse que eu postar sim E postou A cabeça devia estar assim Vai Que é essa Vai Que é isso Eu não lembro Vou botar o print aqui De quanto tá Ele tem mais visualizações Do que qualquer outro vídeo No canal E mais visualizações Do que de qualquer vídeo No Instagram Próxima Minha drag Brasileira preferida Mas vai essa mesmo Tu botou quem? Glória Calma que não fala Antes de cima Ah mas eu já falei Pra mim Se eu não sei Não sei Que é o Alidura Alidura Ah não E acertou E a última pergunta Glória Aleluia Além de Beyoncé E Michael Jackson Qual é Minha cantora Preferida Internacional Porque é brasileira Eu gosto de tudo E sou fã de todo mundo Mas internacional Agora lascou Agora lascou Simara Botou quem? É Shakira Bruta Ela botou Lady Gaga Eu botei Lady Gaga Eu botei um só Eu não vou botar um Mas eu botei Lady Gaga primeiro Bruta Anotou? Anotou? Eu falei Tu falou Eu acho que é Shakira mesmo Para de graça Shakira Pelo amor de Deus Silvia acertou Mas eu também botei Shakira Mas tu botou depois Eu botei antes de Bia Tem que contar os pontos aqui Ou o que mesmo? Eu escolhi Não Eu falei o que Shakira Editor vai fazer isso Vai botar aqui pra vocês Quem ganhou gente Ó Vai botar aqui Um beijo Que já tá escuro aqui Daí a iluminação Deve estar cagado Eu falei pela imagem Que tá uma merda Eu falei que se nada Tá reta É porque aqui Todo mundo se empolga Essa menina se empolga mesmo Família fica retada Porque tu ganhou Sim gente Acabou Parou a briga Tchau gente Obrigado por assistir a gente Mesmo com essa imagem Ruim no final Mas tudo bem O editor conserta Beijos Beijos e até a próxima Tchau